Esse aqui é o Sonic Reclassificado O jogo do Sonic é um pouco diferente Ele é uma reimaginação de todas as creepypastas que o Sonic já teve Passando aqui pelo universo com Sonic, Tails, Knuckles, Dr. Eggman E até mesmo a fase com a Amy Rose E é sobre esse jogo que eu vou falar agora Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic as Air Já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição Então já manda um salve, ative o sino e compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp Porque agora meus amigos, nós vamos para a história de Sonic Reclassificado Pois é meu amigo, esse aqui é um jogo chamado Sonic Reclassificado Ele é muito inspirado num jogo antigo que você conhece como Sonic as Air All Stars Cara, se você tiver jogado ou visto o vídeo aqui no canal Sabe que o Sonic do passado teve esse jogo Que era meio que uma compilação, ou melhor, a melhor versão das creepypastas que o Sonic já teve no passado Mas é só isso mesmo Tipo, nenhuma mudança, era só aquela história original do mesmo jeito Aqui a coisa muda O cara aqui tá querendo recriar toda a história original Claro, adicionando coisas novas, tipo descrições novas e fases novas pros personagens Tecnicamente é uma reimaginação, um remake, de verdade Tanto que quando você joga com Tails Você consegue jogar com Tails dentro da fase chamada Normal Hill A fase normal da Gray Hill Eu juro que eu tentei achar o máximo de coisas possíveis pra poder fazer nessa fase Mas tipo assim, a única grande mudança é que o Tails tá com uma habilidade nova Uma habilidade que veio direto do Sonic 2006 Apesar dele apanhar muito, cara, desses badniks que estão apelando Tipo o Buzz Boomer, que tá atirando à distância Mesmo sendo bugado nessa pequena Grand Hill Cara, o Tails aqui tem essa habilidade de ficar atirando anéis E você conhece essa habilidade de outros jogos do Sonic Mas provavelmente você só sabe falar mal dele Todo mundo fala mal do Sonic 2006 Mas esse poder de o Tails lançar um anel bomba Veio daqui Quando o Tails finalmente termina a Normal Hill Zone Ele encontra o Sonic que pula num buraco E do nada, começa a tacar fogo em tudo Minha nossa, nossa moça Tá pegando fogo, bicho E aqui tudo começa a entrar em chamas A Normal Hill agora virou mais uma Hill Zone mesmo As plantas estão com óleos O girassal virou literalmente um catavento E aqui tem um medidor de temperatura O Tails não pode se esquentar demais e nem se esfriar demais Porque ele precisa ter a temperatura equilibrada Senão ele morre Quando você pega anel no jogo, a temperatura dele do corpo abaixa E se ele pega anéis do gelo de novo Até a temperatura ficar abaixo de zero O seu corpinho falece Cara, isso aqui é uma das fases mais tensas Porque você não pode ficar muito quente Porque senão a temperatura vai subir e você morre Mas se você tentar pegar muitos anéis, cara Mesmo sem querer Você acaba morrendo também E isso aqui é interessante Porque ninguém tinha feito uma mecânica dessa com o Sonic e o Tails no jogo Mas no fim, ele começa a fugir Porque o bicho tá vindo, meu filho O bicho tá vindo, moleque É, cara É que começa tipo uma fase de perseguição Com o Tails fugindo dos ataques do Sonic Que tá perseguindo ele Sim, o Sonic a Z tá mais nervoso do que nunca E você controla essa perseguição E dá pra escapar dele Só que, eu vou te falar a verdade Eu fiquei assim Um tempão Porque aqui, cara Não tem um final bom pro Tails O final dele é ser pego em algum momento Você pode até ter a falsa esperança que pode sobreviver com o Tails Mas a real é que não tem como Sério O contador de tempo, anel e temperatura viraram literalmente Corra E o Tails só tem a única coisa pra fazer Correr Com a maior cara de medo que eu já vi em algum jogo com o Sonic E quando ele finalmente é pego pelo Sonic A tristeza vem Tails acaba ali Desacordado no meio do churrasco E aí? Só que assim Sonic joga beisebol com o Tails Lançando ele pra cima dos espinhos Virando espetinho de churrasco Depois disso tem Knuckles Jogável Na Age of Arland Onde ele tá com um visual bem diferente Esse aqui é o sprite do Knuckles Quando ele tava na beta do protótipo do Sonic 3 Antes de ser dividido em duas versões E ele ainda por cima Existia no universo onde o Sonic 2 era jogável no Sonic 3 É louco isso Os caras recriaram literalmente o início, cara, da Age of Arland aqui Com o Knuckles Sem habilidade de planar Mas com o seu sprite meio feio Passando por toda a ilha Naquela mesma zona onde já foi tudo completo Sem bednik Sem anel Sem especial taste Sem nada Ainda com o sprite super bugado, cara Passando pelo tronco Onde ele deveria ver a Age of Arland pegando fogo Bom, aqui tá inteiro, de boa Mas Knuckles acaba entrando aqui por um único buraco E nesse buraco Ele vai descobrir uma passagem secreta E leva ele direto pra próxima fase Essa aqui é a Lava Reef Que acabou voltando lá do Sonic 3 e Knuckles Só que ela estava embaixo da Age of Arland o tempo todo Tá, isso aqui não é a primeira vez que eu vejo numa fangame fazendo desse jeito Mas assim O Knuckles vai indo em direção à Hidden Palace Mas lá, o Sonic é Zé, cara Tá pronto pra atacar ele Simplesmente chutando uma super pedra Em direção ao Knuckles E se você não sacou Isso aqui é uma referência ao Knuckles Que estava junto do Dr. Eggman E tá com uma pedra em cima do Sonic Que derrota até o Super Sonic Mas aqui o jogo virou O Knuckles pega a pedra Arremessa tudo E acaba ferrando com a vida do Sonic é Zé Ele finalmente se ferrou E quando o Knuckles vai em direção à Hidden Palace Ele acaba tendo uma luta aqui invertida Em vez de ser a luta do Sonic contra o Knuckles Na verdade é o Knuckles contra o Sonic Porque o jogo virou, cara Estamos tendo uma inversão de papel E é claro O Sonic é a única coisa que pode fazer É ficar pulando e fazendo a pose de luta que o Knuckles faz E é sério Isso aqui é uma das lutas tão bugadas Porque, tipo assim O pulo do Sonic é completamente invencível A minha dica pra você é Use o poder do soco E fique quicando na cabeça do Sonic Até o Sonic apoiar E no templo da Esmeralda Mestra O Sonic tá aqui, cara Usando todo o poder das Esmeraldas do Caos Junto da Esmeralda Mestra Pra poder virar aqui o Hiper Sonic a Zé Começando aqui uma das lutas mais sinistras Que o jogo já tem O Knuckles só tem 5 pontos de anéis Pra poder ser 5 pontos de vida Mas Sonic a Zé vai vir rápido Voando completamente invencível Mas como o Knuckles tem o único poder De destruir a Super Transformação Ele pode derrotar dando socos Serião Bom, no final das contas O terremoto vem Antes que o Knuckles caia na armadilha Ele escapa Mas por ser muito lento Ele perde a vida esmagado Fatality Meu amigo No fim tem aqui o Dr. Eggman Que tá na Launch Base Trabalhando na construção do seu Meshasonic O Meshasonic é aquele robô Que o Dr. Eggman constrói no Sonic 13 Knuckles Pra mostrar que ele é um robô à altura do Super Sonic Tanto que ele é o único robô Capaz de absorver a energia das esmeraldas do caos E ganhar uma transformação própria E ainda esse chefe secreto Na luta contra o Knuckles Mas aqui Dr. Eggman tá na Launch Base Apenas fazendo a única missão De pegar 7 partes robóticas Pra poder construir ele Mostrando aqui Que essa história pode se passar Antes do evento Que acontece no Sonic Knuckles Eu fico com essa dúvida Mas cara Isso aqui é uma das fases Mais chatas que o jogo já tem Fora as piadas gordofóbicas Já que Dr. Eggman Quando pula em cima da morba Ele é tão pesado Que a mão a quebra Com o seu corpo Bizarro E é claro Ele tem que pegar aqui os pedaços Pra poder reconstruir o seu Mesh Sonic Mas cara Tem plataformas aqui Em rampas Que o Dr. Eggman Poderia passar andando Mas tipo Como ele é tão pesado Ele não consegue subir uma rampa Pelo amor de Deus Esse jogo tá com piada de gordofobia E é claro né Se você consegue pegar todas as partes Antes que o tempo acabe Meio que o Mesh Sonic é construído E o jogo passa de fase Pois é O que aconteceu E aqui vem a última fase Com a Amy Rose Sim Ela tá aqui Na Normal Hill Depois que tudo pegou fogo Já virou cinza E apagou A única coisa que a Amy Rose Tem que fazer É tentar achar aqui O único caminho à direita Cara Ela só tem uma linha reta Pra poder andar Tem alguns spins que matam ela Tem uma placa esquisitona Aqui cara Do Tails Como se fosse derretida E um anel negro Mas quando ela entra naquele anel O jogo diz que tem um erro E aí Tudo termina com uma demo E o jogo buga Falando que você tá jogando Uma cópia legal Mas sinistro cara É que tem outros personagens aqui Que entram na história Tô falando do Tails Que já apareceu Mas tem tipo A Kryn A Sally A Rouge E o Shadow Isso aqui é uma coisa Que só o tempo dirá Porque o cara lançou uma demo Na expectativa de ganhar mil dólares Mas vamos ver aí Como é que esse jogo Vai sair no futuro Mas ainda tem um outro jogo Que eu queria mencionar aqui Que é o Sonic Black Keep Blood Sanguinho preto Cara Ele é um jogo tão genérico Do Sonic Zé Que o cara realmente Resolveu recriar E fez uma versão demo nova Cara O Sonic começa aqui Entrando na Asian Island Dizendo que vai acabar Com o Dr. Eggman De uma vez por todas De uma maneira bem agressiva mesmo E aqui você passa Pra uma Asian Island Cheio de inimigos genéricos Do Sonic Que mais parecem ter saído Do Sonic 1 e 2 Mas não do Sonic 2 e 3 E quando você passa Por essa fase O jogo diz que é uma demo E acabou O lance é que tem aqui Uma versão completa Que o cara tirou do ar Que começa com o Sonic Dormindo na Grand Hill Acordando aqui Com um monte de animais Fugindo Corre negada Só que um monte de badniks Vão atrás Em direção ao Sonic E passam por ele correndo E o Sonic achando Que eram os badniks Que estavam atacando Bom, na verdade Eles também estão fugindo Aonde ele acaba descobrindo Que vários animais Foram destruídos Badniks também Que a Grand Hill Foi totalmente dizimada E virando um lar Sombrio das trevas E aqui Um espírito maligno Acaba com todos os flicks E badniks Bem na frente do oriço Aí o Sonic fica bolado Com essa criatura E começa a ter uma luta Super genérica Com o chefe Que é muito mal programado Aonde vem uma fase infernal Aonde o Sonic a Z Fica invocando vários clones dele Que dá um stunt kill no Sonic E ele tem que pular e escapar É, esquece esse jogo, cara Que ele foi abandonado Eu ia fazer um vídeo sobre ele Mas como ele foi largar de lado Eu desisti Pois é, gente Esse aqui é o Sonic reclassificado Que pra mim Parece ser um jogo interessante Mas eu espero mesmo Que ele ganhe uma versão melhor Mais atualizada Com mais fase Com os últimos personagens E o final Ficaria por aqui Muito obrigado Valeu, fui E até o próximo vídeo Ele finalmente se ferrou